A Sra. Sofia, na Pulgarzinha, em 2010, fiz de flor, portanto, também na Pulgarzinha. Lembro-me que, na altura, eu era a primeira relógio de espetáculo e foi a primeira vez que fiz um solo, por isso eu estava bastante nervosa. Mas senti um bocadinho aquela responsabilidade de ser a primeira do espetáculo e que tinha que correr bem para o espetáculo também começar bem. Eu fiz de Sapa Rosita, provavelmente a personagem mais engraçada de todo o espetáculo, a que deu mais gozo fazer de sempre. A Pulgarzinha foi, para mim, um marco, porque tanto foi a primeira vez que fiz um papel solista, como também foi quando comecei a desenvolver o meu trabalho profissional que estou a fazer agora de figurinista. Foi a primeira vez que comecei a desenhar os figurinos para aqui para o Centro de Dança. Tenho ótimas recordações destes 11 anos que dancei aqui no Centro de Dança e só espero conseguir continuar a dançar por mais tempo. Parar não se consegue. Não se consegue parar de dançar. Parabéns CDP! Parabéns CDP!